Boas pessoal daqui Falou formonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e a die young como vocês devem conseguir perceber pela minha voz a minha voz está a morrer tenho estado super doendo pessoal mas ao fim de tanto tempo sem gravar eu queria trazer novamente aqui ao canal um jogo que é inspirado em Hello Neighbor nós estamos numa ilha com um vizinho que tenta nos espiar tenta nos matar, eu coloquei um vídeo ontem pessoal desta nova série e eu acho que muitos curtiram pelo menos eu quero pensar que sim se vocês quiserem ver mais desde já esmaga eu gostei, eu não sei se consigo, nós conseguimos chegar aos 2000 gostei na primeira hora eu vou fazer esse esforço e trazer um novo vídeo daqui uma hora ou algo assim portanto obrigado pela vossa força pessoal desta série estamos no top pessoal desta torre foi aqui que nós acabamos e é aqui que nós vamos continuar, vejam por isto, nós podemos fazer parkour e tudo mais e como a minha voz está a faltar pessoal e as vezes fico sem ar e tal talvez este seja um vídeo que as pessoas mais vão curtir de sempre porque é um vídeo em que eu vou fazer menos barulho de sempre, não vou gritar tanto porque eu não consigo tecnicamente ok, não podemos apanhar aquilo pessoal porque nós podemos craftar uma healing powder que é um pó restaurador nós podemos vir aqui, craftar e agora podemos curar-nos facilmente ok, pessoal nós temos que fazer uns objectivos nós temos ali do lado direito e depois sobe a torre encontra a fonte de água que nós já concluímos não sei se dá para ver muito bem e depois encontra a torre costeira e vai para debaixo da torre ou seja, nós temos que encontrar uma torre costeira posso comer isto? um jogo que depois de certa forma é um jogo survival e é um jogo ainda que está em excesso antecipado portanto eu conto o vosso boi para ajudar a trazer mais e a divulgar este jogo e tudo mais portanto, além de que é um jogo e que eu não vou estar a gritar tanto acho que muitas pessoas ficam contentes por isso ok, nós temos neste momento pessoal duas armas mas nós não podemos usar para atacar ou seja, se ele vier até nós nós provavelmente morremos a não ser que nós consigamos fugir outra das coisas que eu descobri pessoal é que existem vários cães o vizinho tem vários cães espalhados pela ilha se ele nos atacar em pessoal nós tentamos desviar-lhes dele mas ele pode nos matar portanto isso não é nada bom tem aqui uma árvore está aqui uma coisa qualquer pessoal tem aqui madeira isso é ótimo para aquilo que nós precisamos fazer que é algo eu estou a adorar os sons de fundo pessoal brutal demais mas vamos continuar aqui para baixo pessoal eu acho que ele está naquela área eu pensava que lhe havia ouvido algum passo dele ou algo assim mas acho que não eu esqueci no ultimo episodio pessoal eu falei que era também basicamente usava o outro jogo que era o dying light na parte de parkour a minha garganta não está a aguentar pessoal peço desculpa mas vamos ver se nós conseguimos de alguma forma fazer parkour para livrar-nos do vizinho ele está ali pessoal ele está ali não sei se dá para ver bem ok significa que nós podemos aproveitar para ir por aqui chegar até à torre talvez pessoal se eu parecer que estou a chorar é porque eu estive a descer durante 10 horas ruínas do templo olha para isto cheios de lenços cheios de comprimidos que é para ver se se cura mas não é daquelas quando eu apanho uma gripe daquelas complicadas eu fico durante uma semana e meia e depois eu não tenho vídeos para colocar ok o que é que nós temos aqui nós podemos gravitar alguma coisa ou não 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 por favor não me mates oh e agora não faço ele o que é que eu tenho que fazer não não o que eu ... não sei o que eu posso fazer Fomos tentar não morrer pessoal, já chegam a estar a morrer na vida real, isto está horrível, isto está horrível, mas ainda está pior que nós, ok, nós podemos interagir, ixi, eu não sei o que é que o trouxe para aqui, se foi para apanhar um banho de sol, mas eu acho que ele está azul e rosto, é das feridas, eu acho que ele está morto, eu não tenho bem a certeza, mas eu não sei o que é que é aquilo pessoal, mas temos uma carta também aqui, ontem na escuridão, uma coisa estranha a acontecer, enquanto estava a preparar, na decoração, na casa verde, ok, eu acho que aconteceu uma coisa mortífera, mas ok pessoal, vamos lá, nós temos agora uma coisa também nova, está aqui, o acessório, permite-nos aumentar a capacidade dos itens, mais dois, ou seja, agora não precisamos só apanhar três, ou podemos apanhar mais do que três itens, acho que é interessante de alguma forma, ok, nós podemos tentar ir por aqui, eu não sei se consigo subir pessoal, eu quero ir para aquele lado, ok, não dá, está ali um cão pessoal, aquilo é um cão, está ali outro cão, os cães não se conseguem ver pessoal nas folhas, nas ervas altas, portanto talvez eu consigo passar, eu não sei se isto vai resultar pessoal, ok, por favor, deixa-me descer, ver, eu sou uma pessoa simpática, não, eu estou a ser perseguido, não, 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 ok, vamos descer aqui pessoal, eu nem quero saber, eu estou a morrer, eu devia, eu já não tenho a vida, nada bom, como é que eu saio daqui agora, ok, eu queria saltar aqui pessoal, era só para sair rápido aqui, nice, ok, já estamos fora do alcance deles pessoal, dos cães, e do bandido, espero eu também, vamos apanhar aqui isto, não, ok, nós temos aqui fruta, para recuperar um pouco a nossa vida, isto é ótimo pessoal, a nossa vida e a água, nós temos que beber água porque isto é um jogo de sobrevivência, é um mapa aberto de sobrevivência e tudo mais, hoje estava planeado pessoal, eu acordar e estar 5 estrelas e a gravar tipo 10 episódios que eu estou super empolgado por jogar mais, e agora não posso, porque eu não quero jogar, eu quero-vos mostrar tudo, e é, eu vou-vos mostrar aqui tudo pessoal, sem contar com o vosso apoio, parkour, ah, não, ok, ah, mas é, agora só posso gravar amanhã, e se eu estiver melhor, espero eu, ok, vamos tentar ir por ali pessoal, esta é a torre costeira, será que é isso, será que é isso, nós estamos à procura, por favor, por favor não haja mais pessoas mortas, oh, ok, isto fez estranho demais, vamos tentar entrar nesta torre, se isto é uma torre, eu não faço ideia se eu posso, o meu problema é que eu não sei o que é que eu posso subir e o que é que não posso pessoal, essa é a parte complicada, eu acho que não posso subir por aqui, acho eu, nós vamos ter que entrar pelo outro lado, acho eu, também, eu não tenho bem a certeza, depois de resto parece tipo Far Cry 3, certamente vocês chegaram Far Cry 3, foi um dos melhores jogos de 2013, não, ok, vamos correr fé, não, não, um dos melhores jogos de 2013 e foi super inovador, nesse aspecto, ok, pessoal, acho que aqui nós vamos conseguir entrar ou fazer alguma coisa, espero eu pelo menos, tenho aqui uma casa e tenho aqui comida, isto é ótimo, será que nós podemos entrar aqui na casa, é um corvo, são 3 corvos, eu consigo entrar, yeah, ok, dá para gravar aqui pessoal, nice, sempre aqui comida, toma, bem feito, já está brutal pessoal, para um jogo que é feito por só algumas pessoas e está em acesso antecipado, eu acho, eu vou fazer uma série, eu vou trazer mais, eu quero descobrir e ver o que é que se passa no final deste jogo, temos uma nota, ah é o mapa, oh não, oh ferraio, isto não pode estar a acontecer, isto não pode estar a acontecer, isto não pode estar a acontecer, ele perdeu o braço, oh não, porquê, eu odeio este lugar, pode ter sido um idiota, ah, isto era, pessoal, isto era um dos amigos que vieram para esta ilha, a dizer que iam controlar a ilha, iam governar a ilha, e depois, isto não aconteceu, yeah, eles é que foram destruídos completamente, e este era o líder, é, eu lembro-me disso, ok, ii, calma velha, eu não consigo saltar, 3, 2, 1, ah, agora foi, é sucessivamente mau a saltar, o que é que eu faço, eu queria chegar ao outro lado pessoal, ok, vamos sentar, saltar aqui, ok, temos uma corda, hum, será que eu posso saltar daqui para ali, talvez, vês, eu acho que consigo pessoal, eu acho que consigo, senão isto que ele vai, vai comer-me, qual é o problema, 3, 2, 1, calma velha, não, acho que os cães já não estão aqui pessoal, pelo menos eles já não estão a ver, portanto nós podemos descer aqui, ótimo, e correr simplesmente à volta, até chegar à torre, este é o primeiro ponto alto, eu acho, é o primeiro ponto principal, ok, podemos subir aqui, torre costeira, yeah, ok, nós precisamos de encontrar a torre e depois descer a torre, é estranho, eu pensava que íamos subir, mas depois nós temos que subir para descer lá dentro, talvez, isto é o torre costeira marcada no mapa, eu talvez consiga descer aqui e chegar, não pode ser assim tão simples atravessar, ela está a dizer que nós vamos descer pessoal, para chegar basicamente ao oceano, lá abaixo, portanto, vamos só ver se a porta está aberta, era brutal, não tem porta, ótimo, era magnífico, ou era fácil, ah, cá está, está fechado, ok, não pode, está fechada do outro lado, eu não faço ideia se nós vamos encontrar a solução aqui, mas ainda temos muitas missões para fazer, mas eu vou terminar por aqui neste vídeo, já foi complicado de gravar para mim, portanto, desvaga, eu gostei, se vocês gostaram, eu vou gravar outro vídeo, se vocês conseguirem fazer este vídeo, eu acho que é difícil, nesta altura do ano e tal, mas se conseguimos chegar aos 2 mil que estejam na primeira hora, eu vou trazer um novo vídeo logo de seguida pessoal, portanto, eu conto com a vossa força, muito obrigado pelo vosso apoio pessoal, obrigado pelo vosso apoio, um abraço e até à próxima. E aí E aí